Hoje eu vou te ensinar a fazer um waffle super delicioso. Em uma tigela você vai colocar dois ovos, duas colheres de azeite ou margarina derretida, uma xícara de leite, pode ser leite sem lactose, leite desnatado ou até leite integral. Misture esses três ingredientes que são os líquidos. Acrescente uma colher de açúcar, sal, uma xícara de trigo e uma colher de fermento. Misture todos esses ingredientes e coloque em uma máquina de fazer o waffle bem quente. Quando estiver borbulhando, você vai tampar a máquina. Mas tampe só quando ele começar a borbulhar, desse jeito assim. Você tem que esperar mais ou menos uns dois a três minutinhos para que ele fique pronto. E também você pode fazer a opção com coisinhas dentro, como por exemplo eu coloquei gotas de Oreo e ficou super delicioso. Eu adoro fazer desse jeito com gotas de Oreo, gente. E aí, vocês já comeram waffle alguma vez na vida? É uma delícia!